Esteja sempre atento aos sinais Não se cegar aos medos que antecedem os finais É bom, descansa que o relógio trabalha E cê vai ver quanto que o tempo é eficaz Ou não, é necessário esperar Sente a neblina no ar, deixa a fumaça baixar Só quero te observar Pra me esquecer de lembrar as memórias Que ainda me incendiam Se a mente fosse tão boa Em preservar coisas boas Apagaria as lembranças Silenciava o que ecoa Não ouviria mais vozes Não ouviria mais gritos Não viveria os amores Não viveria os conflitos Não sentiria mais ódio Não sentiria mais vício Não fugiria da morte Não sentiria mais vivo Não sentiria mais dó Sentiria saudade Não existirá amor Não existe vontade De saber, de sentir, flutuar Conhecer, competir, conquistar De acender, te despir, desfrutar De entender, evoluir, se elevar A um novo nível, onde seja compatível Mais combustível, mais combustível Pra chegar até no impossível Mais compreensível, instinto Sem ser instintivo Bem mais alívio que eu quero Eu sei que eu consigo Esteja sempre atento aos sinais Não se cegar aos medos que antecedem os finais É bom Descansa que o relógio trabalha E você vai ver quanto que o tempo é eficaz É necessário esperar Sente a neblina no ar Deixe a fumaça baixar e erra Só quero te observar Pra me esquecer de lembrar As memórias que ainda me cegueia Se a mente fosse tão boa Em preservar coisas boas Apagaria as lembranças Silenciava o que ecoa Não ouviria mais voz Não ouviria mais risos Não viveria os amores Não viveria os conflitos Não sentiria mais ódio Não sentiria mais vício Não fugiria da morte Não sentiria mais vivo Não sentiria mais dó Sentiria saudade Não existirá amor Não existe vontade De saber, de sentir, flutuar Conhecer, competir, conquistar De acender, te despir, desfrutar De entender, evoluir, se elevar De saber, de sentir, flutuar Conhecer, competir, conquistar De acender, te despir, desfrutar De entender, evoluir, se elevar A um novo nível Onde seja compatível Mais combustível Pra chegar até no impossível Mais compreensivo Instinto, sem ser instintivo Bem mais alívio Que eu quero, eu sei que eu consigo Esteja sempre atento aos sinais